Muito bem, voltamos aqui ao estúdio do meu lado, falando em frio, tem um cara de coração quente aqui, Marcelo Seminaldo, seja bem-vindo Marcelo! Bom, Roberto Samuel! Nós estamos aqui já compartilhando aqui, você também compartilha, que estamos ao vivo aqui. Marcelo Colonato, né? Seminaldo é meu grande amigo, você me chamou hoje de Marcelo Seminaldo, mas... Nossa, é verdade! Quem sabe um dia eu chego lá, Marcelo Seminaldo, vereador da cidade. Mas, mais uma vez, Roberto, uma grande satisfação estar aqui no seu programa, você que é um grande amigo, né? Trazendo esse programa que sempre traz aí coisas boas, notícias boas para a nossa cidade, né? E, mais uma vez, aqui a disposição aqui sua e tanto de você quanto do programa, quanto da cidade de Guarulhos, para a gente poder contribuir, trazendo informações, respondendo aí as dúvidas aí dos munícipes, né? E das pessoas que acompanham o seu programa. Bom, vamos primeiro falar desse vídeo. É preocupante, né? Tanta gente na rua, tantos moradores de rua, tantos moradores que... É interessante porque a maioria das pessoas podem pensar assim, ó... É fácil, a gente liga para o Fábio Cavalcante, que é secretário de assistência social, tira todo mundo da rua. Não é tão fácil assim, né, Marcelo? Para quem está de fora, acha que é só passar o carro, tem muitos que não querem sair. É verdade, Roberto. Hoje mesmo nós estávamos na parte da manhã na Secretaria do Trabalho, ali na frente da Secretaria do Trabalho, que tem uma lanchonete e vários moradores, inclusive, estavam se refugiando ali dentro da lanchonete por causa do frio mesmo, né? A gente até deu uma força, ajudou alguns ali comprando ali um lanche, comprando um salgado, mas o frio está intenso, né? Hoje a sensação na parte da manhã, eu até postei nas minhas redes sociais, era por volta de sete da manhã, estava com sensação de três graus na cidade de Guarulhos. Nós estávamos com sete graus, mas a sensação era de três graus. E, infelizmente, Roberto, a Secretaria de Assistência Social tem um trabalho muito intenso em relação aos moradores de rua, mas a Secretaria não pode impor ao morador de rua, por exemplo, para ele ir para um albergue, para ele ir para um abrigo, né? Ela passa com a viatura, ela convida o morador de rua se ele quer realmente ir para o albergue da cidade, para o abrigo da cidade, mas, infelizmente, Roberto, muitos moradores preferem ainda, ou pitam ainda, em ficar nas ruas, né? E aí dá aquela sensação de que o poder público não está fazendo nada, e não é verdade, né? A gente, na entrada da cidade de Guarulhos mesmo, a gente acompanha, infelizmente, tem muitos moradores de Guarulhos ali, moradores de rua que ficam ali na entrada da cidade de Guarulhos, né? E a gente vê também o trabalho que a Assistência Social vem fazendo, né? Embaixo da Ponte Estalhada, por exemplo, também vários moradores de rua, mas eles não querem ir para o albergue. E aí a Secretaria, ela não pode impor, ela não pode obrigar o morador de rua a ir, por exemplo, na viatura da Prefeitura, ir até o albergue, onde ele vai ter alimentação, onde ele vai poder tomar um banho, e até as trocas de roupa que eles fazem lá também, né? Alguns não querem deixar, por exemplo, seu animalzinho de estimação do lado de fora, do albergue, porque lá no albergue, ele tem, infelizmente, não pode o animalzinho de estimação entrar junto, né? E aí o morador não quer deixar, né? Ele quer estar ali junto com o animalzinho de estimação. Infelizmente, não dá, né? Então tem esse problema, né, Roberta? Existe o trabalho, está sendo bem intenso, né? O trabalho da Assistência Social, principalmente agora, nesse período de frio, né? Agora mesmo, você acabou de transmitir aí uma mensagem do prefeito Gutt, que acabou de chegar, inclusive, essa mensagem, né? Que ele está fazendo para toda a cidade, mas não tem como fazer, né? Se o morador não quer, e não é só Guarulhos, tá? A gente, isso é, infelizmente, em várias cidades grandes, São Paulo, na capital, a mesma coisa, Roberto. Na Secretaria de Educação, que fica ali na Praça da República, você sabe que eu estou lá como presidente de um conselho, e lá, muitas das vezes, eu estou indo até a Secretaria da Educação na Praça da República, muitos moradores de rua também ali na Praça da República, que se negam a ir para o albergue, se negam a ter essa acolhida da Secretaria de Assistência Social, também da Prefeitura de São Paulo. É bastante preocupante também você que mexe muito com, não diretamente com a educação, mas você é um cara ligado muito à alimentação das crianças, né? É também muito preocupante as crianças que começam a estudar logo cedo, né, Marcelo? Sair nesse frio é muito complicado, e aí também tem os problemas que você vai no hospital da criança, por exemplo, nesse tempo de virada, ficam cheios os hospitais, tem que tomar um cuidado muito grande. Exatamente, inclusive eu tenho um filho de 7 anos que ele, logo cedo, ele vai para a escola, Roberto, e realmente tem que preparar a criança, agasalhar bem, né, qualquer golpe de ar aí, né, com esse frio que está hoje, né, para uma criança é muito complicado, porque uma gripe vira uma pneumonia, né, não é fácil. Eu estava até hoje vendo uma reportagem, né, uma coisa simples que às vezes a gente não tem, às vezes como costume, eu mesmo não gosto, por exemplo, quando eu vou dormir, eu não tenho o costume de usar meias no pé. E eu hoje vi uma matéria de um cardiologista dizendo da importância de, uma coisa que às vezes a gente acha que é banal, mas a importância de se usar meia, Roberto, na hora que vai dormir, porque diz que isso acaba ajudando, por exemplo, a que o coração não tenha que trabalhar mais por conta de um pé que está gelado, um corpo que está gelado, e inclusive nesse período o índice de infarto e de AVC é o maior índice que tem, Roberto, mesmo a gente estando em casa ali agasalhado, mas é o maior índice, né, então assim, tomar bastante líquido que isso ajuda, porque eu estava bem rapidamente, né, e a gente costuma ser curioso em tudo, dizem que nesse período de frio as veias, elas acabam, elas acabam ficando mais fechadas, né, e aí quando elas fecham, as pessoas que, por exemplo, têm problema com colesterol, essas coisas, a veia acaba fechando e ela acaba encurtando ainda mais o espaço onde passa o sangue, né, e é por isso que dá infarto, é por isso que dá AVC, então às vezes um detalhezinho desse, como é usar uma meia para dormir, faz uma grande diferença. A dona Elisabeth, ela está dizendo que está muito frio lá e ela está avisando, eu não tiro minha meia por nada. É, então, é bom, minha mãe está lá na praia, lá deve estar o frio pior que aqui. O Emerson da Calimpo está nos acompanhando, o nosso cabeleireiro, o Edson Rosa de Freitas, nos dias de hoje, muitos moradores de rua, infelizmente, é verdade, viu, Edson. Cristiana Moreno, boa noite Marcelo, boa noite a todos. O Rio do Francisco Rocha, está dizendo assim, ó, na verdade, se trabalha com moradores de rua, que muitos são doentes mentais, esse trabalho deve ser feito durante o ano todo, não só agora, pontualmente. É, na verdade, Hildo, eu tenho acompanhado algum trabalho lá, e desde o tempo da nossa querida, saudosa, nossa, coitada, desculpa, a Genilda Bernardes, esse trabalho é feito o ano todo, né, é que é mais comentado no tempo do frio, mas existe esse trabalho, assim, no pessoal do albergue, eles têm feito o máximo, inclusive, Marcelo, eu conversando com o... eu acho que aqui no centro, eles se preocuparam, inclusive, de fazer algumas casinhas do lado de fora do albergue, pros cachorros ficarem ali, né, pro morador de rua até se incentivar a ir lá com eles, o cachorro também recebe alimentação lá, é um trabalho realmente muito bacana, e como eu disse o prefeito, se você puder, é, pegue as roupas lá, né, de frio, que você não está usando, e vamos fazer uma doação, tem muita gente aí precisando, e precisando muito. Marcelo Colonato, pedagogo e, é, filiado ao, agora a giro, né, então a giro. Você é candidato ou não? Não, não, Roberto, não serei candidato nessa eleição, não, é, a gente tem aí algumas orientações, né, em relação aos candidatos que estão disputando as eleições, que vão, que irão disputar as eleições para deputado federal e estadual em Guarulhos, mas não serei candidato, não, é, a gente, a ideia é que a gente possa aí contribuir, ajudar algum deputado, candidato, né, a deputada estadual e federal, que tenha um compromisso com a cidade, que tenha um trabalho com a cidade, que realmente tenha projetos para a cidade de Guarulhos, né, eu acho que, eu já até comentei isso uma vez, a nossa cidade tem condições de fazer quatro, fácil, fácil, quatro estaduais e quatro federais. Eu chuto mais, eu chuto dez estaduais, sinceramente. Bom, Marcelo, porque é o seguinte, nós temos 950 mil votos, digamos que vamos perder aí 350 mil, mas sobram 600 mil. Um pelo outro, se a gente conseguisse colocar 60 mil em cada candidato aí, né, daria para fazer 10, né? Não, sim, se a gente for considerar essa margem, sim, Roberto. Mas levando em consideração, vamos dizer, hoje o corte, histórico, né? É, o corte hoje de consciente eleitoral aí para deputado, em média aí dá 200, 200 e poucos mil votos, né, para você fazer a cadeira, né, de deputado. Então, levando em consideração isso daí, pelo menos, né, Roberto? Pelo menos. De quatro a cinco deputados estaduais e quatro a cinco deputados federais, né? A cidade estaria muito mais bem servida, a gente teria realmente representante para defender a nossa cidade, para trazer recursos para a nossa cidade. Hoje, infelizmente, né, a gente não tem aí deputados federais e estaduais que realmente têm o interesse de defender a nossa cidade, né? São poucos que realmente querem trazer verbas para a cidade. Os que trazem, né, porque tem um laço de compromisso com a cidade, com o prefeito da cidade, né, com o município. Mas, infelizmente, acho que, se eu não me engano, são dois estaduais e dois federais. Eu acho que só um estadual que acaba trazendo verbas para a cidade. Federal, aparentemente, né, sempre anuncia, fala alguma coisa, mas a gente não vê, né, por exemplo, tem o Hospital da Mulher, que poderia estar recebendo recursos aí de emendas parlamentares, deputado federal e estadual, né, o próprio hospital geral, né, a própria... Padre Bento. Exatamente. Então, assim, a gente teria condições, Roberto, de ter muitos recursos para a cidade, só sem ter que depender do governo estadual ou federal, né, com essas emendas parlamentares que não são poucas, né? E é importante, todos nós termos em mente o seguinte, deputado, quanto mais deputado, mais dinheiro vai vir para a cidade. Então, quando você vota em alguém de fora, você está jogando dinheiro fora. Então, é o seguinte, nós temos muitos candidatos, muitos candidatos, aqui na nossa região Guarulhos, Alto Tietê. Então, seria importante você analisar, hoje em dia, com a internet, você consegue, pelo amor de Deus, você consegue saber a minha vida completa, a vida do Marcelo completa, e dos deputados, muito mais ainda. Então, perde um minutinho lá, começa a fazer uma pesquisa aí dos candidatos de Guarulhos, e vê... nós vamos trazer aqui alguns para vocês avaliarem. É muito importante isso, Marcelo. Pois é, Alberto, eu acho que a população, essa história da população votar como voto de protesto, ou votar branco e votar nulo, eu acho que, para a população de Guarulhos, o maior voto de protesto é se você eleger um deputado federal ou estadual da cidade, né, ou que tenha compromisso com a cidade. Se ele não serviu, não prestou durante aquele período, se ele não te representou daquele período, o maior protesto que você tem é você não reeleger ele. Agora, o problema é que a gente quer fazer protesto sem eleger pelo menos alguém que é compromissado com a cidade. Quer dizer, você fez voto de protesto, perdemos o recurso que poderiam vir com esses deputados federais e estaduais para a cidade, né, e não resolveu nada. Então, eu acho que o maior voto de protesto é o seguinte, vamos aí tentar eleger o máximo de candidatos de deputados estaduais e federais da nossa cidade, ou que tenha compromisso com a nossa cidade de verdade, e aí, se não, durante os quatro anos, eles não honraram os votos que receberam do cidadão de Guarulhos, o maior protesto é a gente não reeleger. Então, esse é o maior protesto. Não adianta a gente querer fazer protesto antes e depois cobrar de quem? Não resolve, não adianta vai cobrar de quem? Você vai cobrar de deputados aí que são famosos, artistas, comediantes, não vai resolver de nada. Jogador de futebol, vai resolver do quê? Não resolve de nada. E aí, não adianta ficar reclamando que a cidade não anda, que a cidade não tem recurso para isso, para aquilo, porque é besteira. Aliás, nós estamos falando sobre movimentos, cuidar da cidade, e o Marcelo, ele junto com o Maurício, eles juntaram duas ONGs aí, estão fazendo um trabalho bacana num bairro periférico aqui da cidade. Exatamente, Roberto. No Recreio São Jorge, nós iniciamos. Eu acho que uma das coisas que, tanto o Maurício Rocha, mandar um abraço para ele, quanto nós, pela ONG, Quem Ama Alimenta e o Instituto Mais Guarulhos, nós fizemos um trabalho onde não existe ego, onde não existe milindres, onde não existe interesses pessoais, e sim de poder ajudar a cidade de Guarulhos, com uma organização não governamental. Então, nós unimos a força da ONG Quem Ama Alimenta com o Instituto Mais Guarulhos, que é do Maurício Rocha, e hoje nós estamos, graças a Deus, Roberto, ampliando muito trabalho na região do Recreio São Jorge, com cursos de design de sobrancelha, cabeleireiro, tem cursos voltados para geração de renda e emprego, cursos profissionalizantes, tem reforço escolar, quer dizer, são várias ações que acontecem, Roberto, lá na ONG. Nós vamos começar a ter mais ações, estamos procurando aí parcerias, já dialogamos aí com algumas empresas para parcerias, o próprio SEBRAE de Guarulhos, agradecer o SEBRAE de Guarulhos, começou a dialogar lá com as instituições para a gente poder fazer um trabalho em conjunto. Então, quer dizer, a ideia, Roberto, a FIG aqui de Guarulhos também está nos auxiliando. Então, a ideia, Roberto, é que esta junção, essa união das instituições seja realmente para um modelo novo que não acontece, normalmente você tem as instituições que é ligada a alguém aí no meio político ou ligada por outros interesses, nós não, nós queremos fazer realmente um trabalho voltado para o cidadão de Guarulhos e nem pensando na questão de eleições, porque tanto eu quanto o Maurício, a gente está aí nesse momento pensando realmente de que as instituições cresçam cada vez mais e atendam mais pessoas na nossa cidade. Olha, um trabalho legal é assim, da Martins, lá do Consegue Tá Bom, o Consegue Tá Bom está nos assistindo. Pessoal, quando vocês virem que eu estou aqui no celular, na verdade eu estou vendo aqui algumas mensagens, tá? Miriam Barros, com trabalhos de uma suma importância na região do Cabo Sul, com a ONG Mais Guarulhos e Quem Ama Alimenta, que faz diferença com competência de Maurício Rocha. Miriam Barros. Miriam Barros é a presidenta do nosso Agir Mulher, uma guerreira, uma pessoa que disputou as eleições em 2020, teve uma boa votação, cozinheira da rede municipal de Guarulhos, Roberto. Vamos trazer ela aqui. Vamos convidá-la. E o pessoal do Consegue, do Taboão também, que está fazendo um trabalho muito legal. Eu não tive a oportunidade ainda de participar das reuniões, mas eu sei que o Maurício Rocha e o Ferreirinha já estiveram na reunião lá do Consegue. parabenizar o trabalho de vocês também, de suma importância, principalmente para a segurança da nossa cidade. Quem mais aqui? O Edson está conosco, Silva Pinheiro, que bacana. Gideão, o doutor Gideão, Machado Filho, os vereadores de Guarulhos, pré-candidatos a deputados, estão sofrendo rejeição da população por terem votado sim na taxa de lixo e queimaram a largada. Qual a sua opinião? Pois é, Roberto, ontem eu até acompanhei a live do prefeito Guti sobre essa questão da taxa de lixo. É que o pessoal, qualquer manifestação que alguém que faz parte hoje do governo faça é porque a gente aqui é contra a população. Não é nada disso. Eu também sou munícipe, tenho caso aqui também na minha cidade, Guarulhos, e também estou englobado no pagamento da taxa. O que eu acho que é assim, precisamos entender primeiro. Infelizmente ou felizmente, eu falo felizmente que eu vou explicar porquê. Infelizmente é uma lei federal que foi encaminhada para todos, foi dada a todos os municípios essa missão, obrigação na realidade, a todos os municípios na questão da taxa do lixo. Guarulhos já estava atrasado porque o prefeito Guti estava aí tentando de alguma forma levar até o máximo que dava, entrou até com uma ação para tentar rever isso, mas não conseguiu. E felizmente, porque eu acho que toda taxa que vem para a cidade, ela vai ser investida na cidade. Agora, o que eu acho que é legal, ontem o prefeito Guti explicou uma coisa muito legal, mesmo que o município foi obrigado com essa taxa do lixo para uma lei federal do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito Guti já vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para que essa taxa seja passada para as empresas aéreas. Isso já acontece, Roberto, em alguns lugares aí pelo mundo. Então, todos os pousos ou decolagens que tiverem no aeroporto de Guarulhos, a empresa aérea que fez aquele pouso e decolagem ela seria responsável em pagar essa taxa, ou seja, ele tiraria essa responsabilidade do munícipe. Infelizmente, é uma lei federal e ele deixou claro e não precisava ele ter deixado claro. Isso quem lê a lei federal entende que se ele não atendesse a lei federal ele iria responder e aí poderia até, inclusive, responder por improbidade, um monte de coisa. Quer dizer, então as pessoas precisam entender. Eu sei que é duro, é difícil, porque quando mexe no bolso de alguém não é fácil. A questão dos vereadores, como o doutor colocou, eu sei que às vezes acaba tendo esse desgaste, doutor, mas eu ainda insisto, o Guarulhense precisa votar em Guarulhense, ou precisa votar em quem é da cidade, ou em quem vai realmente investir na cidade, porque a gente precisa de ter deputados federais e deputados estaduais de verdade para a nossa cidade. E depois, a gente fazer qualquer crítica ou qualquer retaliação, vamos dizer assim, política, numa reeleição. se não serviu, não é reeleito. Se serviu, pelo menos nós vamos ter mais quatro anos de um novo deputado, de um novo federal, estadual e federal. Então é importante a população entender isso. Se for pensar em fazer agora, como, repito mais uma vez, voto de protesto, quem perde é a cidade de Guarulhos, quem vai perder é a cidade de Guarulhos. Felizmente, para alguns, ou infelizmente para alguns, os candidatos hoje que estão se colocando para deputado estadual e federal, eles são, na sua grande maioria, já alguém no meio político, ou vereador ou não, já são no meio político. Então, eu acho que é importante a gente realmente ter representantes que são comprometidos com a cidade de Guarulhos. Vou pedir para vocês compartilharem, tem um papo muito bacana aqui, daqui a pouco vai estar aqui o pastor, que ele que vai fazer aquela intermediação entre o... já chegou? Olha! Entre o Lula e as igrejas evangélicas. Bom, doutor Gideão, tribuna livre, veículo de comunicação importante. Doutor Gideão, quero ver o senhor lá na sexta-feira. O Marcelo Colonato também vai ter que dar um jeito de ir lá. Sorriso Souza, boa noite a todos. Colonato, você como comissionado e ex-candidato a vereador que obteve mais de mil votos seguirá a orientação do Gustavo para apoiar candidatos a deputado federal e estadual. É uma pergunta? Uma pergunta ou uma afirmação? Você não colocou a interrogação? Não, se for uma pergunta, sim. Claro que a gente tem um diálogo, a gente fazendo parte do governo, a gente tem uma orientação do governo em relação aos candidatos que hoje estão na cidade. Mas o prefeito Gute sempre deixou muito tranquilo a questão da escolha das pessoas em apoiar os candidatos a deputado estadual e federal. Não tem uma imposição. Tem muitas pessoas que acham que existe a imposição. E não. O prefeito Gute deixou muito claro que nós temos candidatos a deputados estaduais e federais. Claro que fazem parte de um trabalho junto com o governo que é importante. A gente precisa ter deputados estaduais e federais que de certa forma tem um bom relacionamento com o governo municipal porque senão não resolve. Mas ele em nenhum momento teve essa imposição. Não sei se foi uma pergunta, mas se foi uma pergunta estou respondendo. Agradecer a todos. Cida Martins, trazendo que ela também tem um trabalho bacana lá com cuidado jovens das escolas. Fizemos um evento da escola Milton Senac juntamente com a TV Record. Foi maravilhoso. Pessoal, nosso tempo acabou. Marcelo Colanato, fica aí um pouquinho. Vamos ver a entrevista aí do pastor. Vai ser interessante. Fico sim, Roberto. Acho que é importante as pessoas estarem antenadas. Sexta-feira, 19 horas? 18 horas. 18 horas. Estarei lá, com certeza, na OAB, né? OAB. Estarei na OAB lá prestigiando lá novamente o trabalho com o seu livro que eu acho que eu vi, eu pude foliar, assim, excelente trabalho, Roberto. As imagens muito boas, os textos maravilhosos, assim, vale a pena. Então, quem não pôde estar no Adamastor às 18 horas lá na OAB, eu acho que é Rui P, não é isso, Roberto? Rui P, número 201. 201, acho que o pessoal deveria ir sim para poder prestigiar mais um lançamento aí novamente, né, do livro do Roberto Samuel, Artigos de Quinta. E olha só, Dona Elisabeth, o Marcelo vai estar no volume 2, hein? Já está tudo certo, não é, Marcelo? Com certeza, estarei no volume 2 e vamos divulgar muito aí, Roberto. Mais uma vez, eu te agradecer, Roberto, uma grande satisfação, um prazer. Semana que vem, é semana já, né, Matheus? Essa semana já está saindo, já vamos colocar nas redes sociais. Amanhã, Marcelo, amanhã? Matheus, amanhã nós já vamos soltar. Eu acho que eu sou um dos primeiros, né, dessa nova, do volume 2, eu acho que um dos primeiros. Amanhã está pronto. Amanhã está pronto. Ah, então agradecer o convite, viu, que você fez, Roberto, foi uma grande satisfação, um grande prazer, viu? O texto ficou muito bom e o Marcelo falou de uma forma maravilhosa. Vocês procurem amanhã Roberto Samuel e hashtag Roberto Samuel, hashtag Marcelo Colonato, vocês vão ver esse vídeo aí que está muito bacana. Obrigado, Marcelo. Valeu, Roberto, obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.